Uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe, loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158, pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. TVC Agora Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Único, por você sempre o melhor, casa das cores, casa com você. TVC Agora E aí, meu povo, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu TVC, agora que está no ar com muita notícia, muita informação. A sua participação também aqui com a gente. Não esqueça que estamos transmitindo simultaneamente pela rádio Cultura FM, 106,5, mas também pelas nossas fanpages, facebook.com.br. E a gente começa com o destaque da Dai Oliveira, que tem boas notícias para os artesãos aqui da cidade. Bom dia a você, a toda audiência do TVC Agora. Hoje eu falo sobre o programa de desenvolvimento e fortalecimento do artesanato aqui em Três Lagoas e na região. Já, já, tudo sobre o assunto. Dai, minha querida, muito obrigado. E tem destaque agora para você do Israel Espíndola, que voltou lá na Vila Alegre e os moradores continuam na bronca. Pude, muito bom dia. Estou aqui novamente no bairro Vila Alegre, porque na manhã desta sexta-feira, os moradores realizaram aí uma manifestação, cobrando das autoridades que notifiquem proprietários de terrenos como esse, que está abandonado. Daqui a pouco, todos os detalhes. Valeu, Israel. Um abraço para você, meu querido. Daqui a pouco, se a gente está ao vivo também, daqui a pouco tem destaque do esporte, tem ainda a previsão do tempo e nós vamos falar de um assunto triste, na verdade. Em 2021, 1.318 ocorrências de violência contra as mulheres foram registradas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul decidiu, então, pelo menos há dois anos, como forma de proteger essas mulheres, instalar tornozeleiras eletrônicas como forma de medida protetiva contra essa mulher. Além da medida protetiva no papel, agora também homens poderão ser monitorados por tornozeleira eletrônica. É mais uma arma a favor das mulheres, para que elas não sejam agredidas. Nós preparamos uma matéria muito especial e que requer a sua atenção. Eu sempre falo para as mulheres, nunca se calem. Vítimas, nunca abaixem a cabeça. Jamais deixem de procurar as autoridades. Só um trechinho para você entender o que vem por aí. ideia de quantas vezes ele bateu na senhora? Ah, ixi, eu fui agredida por ele muitas vezes. Dona Cileia, a senhora conhece alguma história de mulher que foi agredida por um homem? Conheço, sim. Próxima da senhora? Meu irmão. Este ainda é um dos receios das mulheres que são vítimas de violência. Mesmo com a medida protetiva, que teoricamente seria para afastar o agressor de perto dela, ainda assim elas são agredidas. Infelizmente. Então, por isso que hoje a justiça está entendendo a necessidade de criar ferramentas mais eficazes, ou diferentes, pelo menos, para que essa mulher tenha mais proteção. Para que essa mulher tenha opção de segurança. E a justiça está do lado dessas mulheres. Então, fica com a gente. Daqui a pouco, essa matéria é especial. Para vocês entenderem como é comum andar pela rua e encontrar histórias de mulheres que foram agredidas. Que apanharam dos seus companheiros, familiares, amigos, conhecidos. E nós estamos falando aqui de tudo quanto é tipo de violência. Quando a gente fala 1.308 registros de ocorrência, nós estamos falando desde uma agressão física, verbal, psicológica, violência sexual, tudo isso, infelizmente, as mulheres acabam sofrendo. Fica com a gente. Este é o seu TVC Agora, que aborda assuntos relevantes e importantes para você, amigo telespectador. Fica por aqui. Ontem nós mostramos a situação problemática lá na Vila Alegre, né? E a reportagem foi exibida aqui no TVC, repercutiu que hoje, pela manhã, alguns moradores resolveram se manifestar. O Israel Espíndole esteve por lá novamente. A reportagem foi exibida no TVC Agora, mostrando a onda de furtos que acontece na Vila Alegre. Na manhã desta sexta-feira, alguns moradores resolveram protestar e pedir por socorro. Os assaltos acontecem diariamente em plena luz do dia. Está sendo constante. Não tem mais hora aqui. O povo aqui não tem mais sossego. Ontem de ontem foi na casa do Sr. Jair. Não levaram alguma coisa, mas o ladrão deixou alguma coisa que já furtou na região. E ontem foi na casa do rapazinho que mora do lado da casa da minha filha. Conseguiram entrar, levaram a televisão de 60 polegadas, três iPhones e mais em dinheiro em espécie, porque era um dinheiro que já estava separado para pagar a conta. E ele saiu um pouquinho com a esposa, na hora que ele voltou, a casa já estava arrombada. As histórias dos moradores são muito semelhantes, viu, Rude? Toda vez que eles precisam sair para realizar qualquer tipo de atividade, precisam contar com a ajuda dos vizinhos. E mesmo assim, os criminosos aproveitam para fazer o arrombamento e furtarem. Escuta só o depoimento dessa moradora. Já entra ladrão. E minha casa é aqui, minha casa é mais sozinha. Aqui dos lados só tem os terrenos maldios e a chácara na frente. No meu quintal, no domingo, o cara pulou para dentro do quintal. Como lá no fundo tem uns cachorros aqui do lado, aí ele mexeu na janela da cozinha e o pessoal do alarme vieram, que a gente teve que colocar o alarme, sabe? Você tem que gastar o que não pode para um pouquinho de segurança. E dentro dessa mata, a gente não está pedindo para tirar a mata, porque a gente sabe que é proibido. Mas limpa, porque o colonhão ali tampa qualquer um. Pois é, Rude. Os criminosos estão furtando e se escondendo em locais como este aqui. Inclusive, este local aqui, nós encontramos até resquícios de uso de drogas, né? Aproveitam que é um lugar ermo, lugar seguro para consumir aí o seu entorpecente. Então fica aí o registro do TVC agora, pedindo para que as autoridades venham, né? Tentam notificar aí esses proprietários para que possam fazer a limpeza. Isso não vai mudar a criminalidade, mas vai ajudar e muito. Rude? Olha, é um apelo que a gente tem ouvido já há alguns dias dos moradores, né? Então, logicamente, a gente faz esse apelo também às autoridades. À prefeitura que faça a fiscalização nesses terrenos, que o mato acabou virando mocó para bandidos, para usuários de drogas, para ladrões se esconderem. E a insegurança acaba tomando conta. E a insegurança tomando conta, a gente faz o apelo, então, para a polícia militar, que quem faz essa ronda ostensiva diariamente, que esteja mais presente também nos bairros, a gente sabe que muitas vezes falta efetivo, falta equipamento, mas à medida do possível a gente pede para que se dê um pouco mais de atenção também para esses moradores que estão extremamente assustados, com medo. E uma vila com um nome tão bonito, né? Vila Alegre, que a gente torça para que continue assim, para que as pessoas sejam realmente alegres, felizes, porque elas amam morar naquele lugar ali, elas não querem deixar o local. Elas só querem ter um pouco mais de paz, um pouco mais de sossego e, logicamente, um pouco mais de segurança também. Tá bom? É um apelo que a gente faz para todas as autoridades que acompanham aqui também o TVC agora. A gente sabe que a gente tem uma audiência imensa. Então, a gente faz esse apelo aí, externa também, e replica esse apelo dos moradores lá da Vila Alegre. Coloca a Day Oliveira aqui para mim, por favor. Deixa eu conversar com a Day, minha querida patrulheira. Fala, Day, tudo bem? Bom dia para você. Mais uma vez, estamos juntos aqui no nosso TVC agora. E olha, um motociclista, viu, minha gente? Olha que responsabilidade. Foi pego pela polícia por conduzir um veículo de forma perigosa, ou seja, colocando em risco a vida dele e de outras pessoas. Além de causar risco de acidente, ele ainda tentou fugir dos policiais. Day Oliveira, minha querida, bom dia. Bem-vindo ao TVC. Onde, como, quando que aconteceu isso? Oi, Rude. Bom dia, uma excelente sexta-feira a você e a todos que nos acompanham. Rude, isto aconteceu ontem por volta de 10h30 da noite, ali no bairro Jardim Maristela. Os policiais, no momento, faziam a vistoria no local, diligências no local de rotina. Quando visualizaram este motociclista em alta velocidade, empinando a motocicleta por diversas vezes. Quando ele viu a viatura dos militares, ele fugiu. E fugiu ainda de forma perigosa. Como se não bastasse, continuou empinando a moto. Fez isso, inclusive, em frente a uma escola municipal. Os policiais continuaram na perseguição por diversas vezes. Os policiais pediram para que ele parasse, ordenaram para que ele parasse, mas ele continuou a desobedecer. E no cruzamento de uma das ruas, ali no bairro Jardim das Violetas, durante a fuga ele acabou partindo para outro bairro. Os policiais conseguiram cercar e parar este motociclista que dirigia, conduzia a moto de forma irresponsável. Ele recebeu voz de prisão, não resistiu, foi notificado. A moto foi recolhida ao pátio do DETRAN e ele foi conduzido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui de Três Lagoas. Volto com você, Rúdi. Daí, obrigado pela sua participação. Um baita de um responsável. A gente sabe que o trânsito é feito por todo mundo e para todos. Então, o direito de um termina quando começa o do outro. E, obviamente, as leis de trânsito estão aí para serem respeitadas. Daí, minha querida, um forte abraço para você. Mais uma vez, parabéns aí pela fotografia que vocês escolheram aqui. Linda a nossa imagem aí. Deixa eu adivinhar. Você está na Praça Lá da Alvorada, né? Dá um passeio para a gente. Mostra um pouco a praça aí também para o povo que está acompanhando aqui o TVC agora. Isso, Rúdi. Estou aqui. Bem na hora que a gente ia mostrar a praça, hein? É, brincadeira. Parece que a internet aqui em Três Lagoas, ela fica pensando assim, hum... Agora não. Hum, hum. Vai mostrar... Vai ver a praça? Não vai. Aí ela trava. É brincadeira, viu? Tudo bem, a gente continua aqui com o nosso TVC. Gente, eu estou com um computador aqui hoje, até porque eu estou fazendo também um monitoramento junto com a nossa querida Mari Verdã. Fazendo um monitoramento aqui das nossas redes sociais. Então, se você quiser mandar sua mensagem para cá, fique à vontade, manda para cá, facebook.com.br jpnewsms e também facebook.com.br cultura tvc. Manda o WhatsApp também para cá. Manda, coloca o nosso WhatsApp aí, meu diretor, por favor. Olha aí, ó. 992-344-4539. Participe, mande foto, mande vídeo. Eu estou aqui monitorando junto com a Mari Verdã e eu quero ler o seu comentário. Corre na nossa live, curta, comente e compartilhe. Vamos embora, vamos todo mundo junto. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui mesmo, nesse plasma aqui. Pode ser, diretor? Não, vem para cá, vem para cá. Aqui, 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 aqui. Vamos nessa aqui, então. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Eu quero que você quer. Quem não, né? Então faz o seguinte, participe da promoção Explosão de Prêmios que já está no ar. Para você concorrer a este carro zero quilômetro, gente, eu estou falando de um veículo de aproximadamente R$ 60 mil. Esse é o valor de mercado desse carro que nós vamos te dar de presente. Para participar dessa promoção, desse sorteio, você precisa preencher o cupom que estará disponível em todas as empresas parceiras, participantes, credenciadas na promoção Explosão de Prêmios. Por exemplo, quem está com a gente nessa aí para você poder, então, passar por lá e preencher o seu cupom? Panorama Materiais de Construção, Constru Luz Mix, Postos BR, Nikkei Paraty, Vidro Box também está com a gente nessa, Estoque Materiais para Construção, Sete Farma, Pet Shop, Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás, Avenida, Destaques Celulares. Olha, dia 24 de fevereiro já tem mais um sorteio, ainda não é o do carro, mas dia 24 de fevereiro nós vamos sortear para você uma piscina plástica, R$ 1.000 em dinheiro, viagem com acompanhante e muitos outros prêmios, dia 24 de fevereiro. Então não perca tempo, corra até uma empresa participante, preencha o seu cupom e quem sabe você leva para casa um carro zero quilômetro também. Só mesmo o Grupo RZN para te dar um carro zero, minha gente, um valor de R$ 60 mil, hein? É um carrão. E aí, quer ou não quer? Eu quero! Então participe, não perca tempo. Continuando aqui com o nosso TVC, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em uma residência no meio da tarde de ontem, no Jardim Guanabara. O Alfredo Neto esteve por lá. Foi registrado na tarde de ontem no bairro Guanabara, zona sul de Três Lagoas. Por volta das quatro horas da tarde, os militares do 5º GBM foram chamados para comparecer no bairro Guanabara, onde uma residência estaria em chamas. Vizinhos agiram rápido na tentativa de retirar os móveis da casa antes que o fogo consumisse tudo. Alguns objetos foram salvos pelos vizinhos. A proprietária do imóvel não estava no local no momento do incêndio. Estava no interior paulista, fazendo uma viagem. Os militares conseguiram apagar o fogo e impedir que a chama se alastrasse para os restos dos cômodos da casa. A sala e um quarto acabou destruído pelo fogo. Dentro do imóvel, um gatinho de propriedade da vítima acabou resgatado por populares após o corpo de bombeiros conseguir apagar o fogo e o animal ser encontrado nos destroços da casa, em um cantinho. Mesmo com o calor e o risco de morrer queimado por conta da alta temperatura, o felino conseguiu ser salvo sem ferimentos. Agora, ficou o prejuízo para a vítima, que terá que reconstruir tudo do zero. Tá aí então as informações com o Alfredo Neto, meu querido, muito obrigado, tamo junto. Olha, vamos continuando aqui com o nosso TVC, porque hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, que deve ser debatido sempre por toda a sociedade. Eu sempre falo, né, isso já é até velho, falar que briga de marido e de mulher não se deve meter a colher, pelo contrário. Isso que eu estou falando agora já é velho, a gente deve sim meter a colher. Afinal de contas, muitas vezes eu falo que a mulher, ela está num ciclo de violência e ela não tem mais forças para sair, para deixar, para abandonar aquela casa, aquele lugar violento. Não consegue se desvencilhar do seu agressor. Às vezes não tem autonomia para isso. E é por isso que é importante, então, a participação, às vezes, de amigos, de familiares. A gente preparou uma matéria justamente fazendo esse alerta para as mulheres. Inclusive, as mulheres têm mais uma arma a favor, aliás, contra os seus agressores, que é a tornozeleira eletrônica. Você sabia que você, mulher, que se sente coagida, com medo, insegura, e que pode ser atacada pelo seu agressor, você sabia que você pode entrar com pedido de medida protetiva, mas não somente aquela do papel. Mas você vai entender também a importância de se pedir essa medida protetiva. Seja por lei, não física, mas também você pode pedir que o seu agressor, por exemplo, use tornozeleira eletrônica, para que, sim, ele se mantenha longe de você. Veja a sua matéria que vem por aí. Que ideia de quantas vezes ele bateu na senhora? Ah, ixi, eu fui agredida por ele muitas vezes. Dona Cileia, a senhora conhece alguma história de mulher que foi agredida por um homem? Conheço, sim. Próxima da senhora? Meu irmão. Este ainda é um dos receios das mulheres que são vítimas de violência. Mesmo com a medida protetiva, que teoricamente seria para afastar o agressor de perto dela, ainda assim elas são agredidas. Então é o seguinte, fica comigo, eu estou aqui na nossa live e eu quero a sua opinião. O que você acha, você amigo telespectador, telespectadora, qual a sua opinião em relação, então, à utilização das tornozeleiras eletrônicas em homens que batem em mulheres? Para que eles possam se manter afastados, longe, distantes dessas mulheres. Porque se ele se aproxima dessa mulher, só um alarme lá no AGPEN, que é quem faz esse monitoramento, e a polícia vai saber exatamente onde esse homem está. Se ele se aproximar dessa mulher, cadeia. Se ele estourar a tornozeleira, cadeia. E aí não tem choro nem vela. É atrás das grades que o marmanjo vai chorar. O que você acha dessa iniciativa? Eu quero a sua opinião, facebook.com.br cultura.tvc. Corre lá, tá bom? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Não sai daí! TTC Agora! Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui ó, verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve, ouve o mar, ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros a partir de R$ 194,90. Casa das flores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Estamos de volta, minha gente, ao seu TVC com notícia, informação e também participação lá da capital, porque quem vem chegando ao vivo com a gente agora é a nossa querida... Opa, quase não saiu a voz aqui, hein, Rosana? Bom dia, minha querida, como que você está? Bom dia, Rúdio. Estamos muito bem aqui, diretamente, dos estúdios da CBN Campo Grande. Muito bonito, por sinal, viu? Em breve eu vou aí fazer uma visita. Agora, minha querida, é o seguinte, um alerta aí para a turma que tem celular, porque está rolando aí uma dança das cadeiras no ramo de telefonia, né? A Oi está entrando em recuperação judicial, correto? Exatamente, Rúdio. E agora, quem tem celular da Oi, quem tem o chip da Oi, vai migrar diretamente para a TIM, que comprou a empresa. Mas quem não quiser, poderá procurar a Anatel e fazer a portabilidade para a empresa que quiser, Rúdio. Então, quem é titular da Oi, deve ligar para os telefones de acesso da empresa e vai ser encaminhado diretamente para a TIM para fazer essa portabilidade sem nenhum tipo de custo, Rúdio. Os planos, inclusive. Porque, na verdade, a Oi vem em processo de recuperação judicial aí há muito tempo e, finalmente, o processo foi concluído de venda. Então, as torres da Oi vão ser divididas entre a Claro, a TIM e a Vivo aí no país, telefônica e as outras operadoras de comunicação. É importante, então, destacar o seguinte, a TIM está comprando a Oi, já tem um tempo, já que a Oi não está bem e agora, em sim, saiu a recuperação judicial. Então, a TIM vai incorporar toda a estrutura e, inclusive, os clientes da Oi ao seu portfólio, enfim, à sua carteira de clientes. Então, você que tem Oi vai passar automaticamente a ser TIM. Mas aí também entra aquela lei da portabilidade, né? Então, você não precisa mudar o número, mas quem quiser, por exemplo, ir para outra operadora pode, né? Porque tem a lei de portabilidade, tem essa autonomia para o cliente também, né, Rosana? Na verdade, quem comprou a Oi foi uma aliança que foi formada pela Claro, TIM e telefônica, tá? Os clientes já podem verificar a nova operadora também no site da empresa. A Claro herdou 27 DDDs, tá? Aqui em Mato Grosso do Sul, quem herdou os nossos DDDs foi a TIM. Por isso que eu estou dando essa informação, ou seja, já vai passar automaticamente para a TIM. Quem tem chip da Oi hoje vai passar automaticamente para a TIM, porque a TIM comprou essa área de concessão nossa. Agora, se você não quiser manter, você pode procurar a Anatel e fazer a sua portabilidade hoje. Perfeito. Muito bem explicado aí, então, né? Com certeza uma grande negociação que envolveu aí todo o mercado nacional, né? As gigantes aí da telefonia. E infelizmente perdemos. Eu falo infelizmente porque quando uma operadora fecha, quem acaba perdendo é o consumidor, porque diminui a concorrência. Quanto mais concorrência no mercado, mais benefício traz para o consumidor. É, mais opção, né? Só que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está de olho nessa operação e principalmente nessas empresas que adquiriram essas concessões, viu, Rúdio? Então, o consumidor pode ficar tranquilo, que ele está amparado pela lei também. E tem que procurar a ouvidoria da Anatel, se tiver algum tipo de problema, de crise ou de mudança de valores, tá? Perfeito. Rosana, minha querida, muito obrigado, um forte abraço. Até mais. Valeu. Aí a nossa querida Rosana Siqueira, lá da Rádio CBN, em Campo Grande, ao vivo, junto com a gente aqui. Vem pra cá, pra esse outro telão, porque quem já vem ao vivo também é a nossa querida patrulheira, Daya Oliveira. Vala, Daya, com você! Oi, Rúdio, olha só, vacinação neste sábado, tá? Pra quem não está em dia com as vacinas da Covid-19, primeira, segunda, terceira ou quarta dose. Então, é uma oportunidade e tanto, tá? Dois pontos de vacinação. Clínica da criança somente para crianças de 5 a 11 anos, lembrando aquele procedimento, né, que é de praxe, sempre acompanhados dos pais, se não, não vacina. Se for uma outra pessoa que não é responsável pela guarda legal, é necessário ter o termo de assentimento preenchido, disponível no site da Prefeitura, no nosso portal também, rcn67.com.br. Então, é necessário levar a documentação da criança, né, dos responsáveis, para que ela receba a vacinação. A vacinação amanhã começa às 8 horas, vai encerrar às 6 horas da tarde. Lá na central de imunização, pra todo tipo de público. Quem tem de 12 anos pra mais, poderá se vacinar no local. Independente da pessoa, é necessário levar o cartão do SUS, o cartão de vacinação, se a pessoa foi receber a segunda dose, terceira ou quarta, contra a Covid-19. Levar também documento oficial com foto e comprovante de residência, né, para comprovar o endereço aqui em Três Lagos. Então, das 8 às 18 horas, uma oportunidade, né, para aquelas pessoas que ainda não foram aos postos de saúde, não estão em dia com a vacinação contra a Covid-19, e a nossa cidade está em sinal de alerta, muitas pessoas internadas, né, conseguimos aqui com óbitos no município. Então, amanhã é a oportunidade. A Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo aí, durante a semana, né, esse mutirão de vacinação, esse chamamento. A gente tem trazido aqui também, no TVC agora, esse chamamento pra que a população vá se vacinar, se imunize, porque a gente sabe que a vacina ajuda a nos proteger melhor contra esta doença tão grave, tão alarmante aqui no município. Volto com você, Rúd. Tá, muito obrigado pela sua participação, tá aí feito o alerta. Não é nem só um convite, né, é uma convocação pra toda a população se vacinar, se cuidar. A gente tá falando aqui pra você, amigo, amiga, cuidar de si, cuidar de você, cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. A gente quer ver todo mundo bem, todo mundo saudável. A gente quer voltar à normalidade. Eu quero voltar logo aqui com a Dai Oliveira ao vivo, sem máscara nenhuma, mostrando o rosto, botando a cara no sol. É isso que a gente quer, todo mundo quer isso, quanto antes. Então, se a gente continuar se vacinando, se a gente continuar se cuidando, em breve, se Deus assim permitir, a gente vai parar de usar máscara, a gente vai voltar à vida, pelo menos, próxima à normalidade. Mas tem que se vacinar, minha gente. Não pode vacilar. Dai, minha querida, daqui a pouco você volta ao vivo aqui com a gente no TVC agora. Tem que vacinar, meu povo. Não vacila, não. Vacina. Não vacila. Vacina. Entendeu, né? Pegou aí. Olha, um idoso foi agredido depois de reclamar de um vizinho. De acordo com a ocorrência, o vizinho estaria comercializando drogas. O suspeito ainda não gostou de ter sido chamado a atenção pela vítima. Alfredo Neto, é com você. Manhã desta quinta-feira, um idoso de 69 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser agredido por um vizinho depois de uma discussão. Por volta das 10 horas da manhã de quinta, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer no residencial Pardal, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, aonde um idoso de 69 anos teria sido agredido por um vizinho após uma discussão. A polícia militar também foi chamada. Para os policiais militares, a vítima e algumas testemunhas disseram que o vizinho teria discutido com um rapaz que estaria vendendo drogas na região e ele teria reclamado com o jovem de estar vendendo entorpecente por ali. O idoso teria sido agredido com um vaso de cerâmica. Ele ficou ao solo, caído à espera dos militares do 5º GBM. Os militares imobilizaram a vítima e o socorreram para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. A vítima foi resgatada consciente e orientada e reclamava de fortes dores nas costas. Um genro da vítima compareceu no local e acompanhou o trabalho dos militares do 5º GBM e também da Polícia Militar. Os policiais da Rádio Patrulha do 2º BPM se dirigiram para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, aonde registraram um boletim de ocorrência. A vítima não soube dizer o nome completo do autor das agressões, apenas um apelido. E esse apelido foi repassado pela Polícia Militar para a Polícia Civil, que irá tomar conta deste caso e investigar para que se descobre quem é o autor das agressões, a motivação e se realmente ele vem de entorpecente naquele local para tentar apurar todos os fatos denunciados à Polícia Militar e repassadas no boletim de ocorrência na 3ª DP. Olha, eu sempre falo aqui da importância da participação da população para ajudar a combater o tráfico de drogas, a violência, furtos, roubos. Eu sempre falo também, sempre deixo muito claro, que ninguém precisa ser herói, não. Ninguém precisa ser herói. Ninguém precisa agir por conta própria ou, às vezes, por impulso. As autoridades estão aí para isso. E como que a população pode fazer para ter sucesso, para conseguir agir de forma correta? Ligando de forma anônima para as autoridades. Repassando as informações, horários, endereços, nomes, movimentação, tipo de movimentação, quantas pessoas, enfim, são informações que, naturalmente, quem está vivendo perto daquela realidade, consegue enxergar, consegue fazer esse monitoramento. E não é para ficar ali sentadinho na frente da boca de fumo, anotando... Não, não, não. De forma discreta, assim... E repasse a informação que você tem. Você não precisa fazer trabalho de polícia. Você não é investigador. Diz o que você sabe, apenas isso. De forma anônima, para a polícia, lá para o Copom, que é a central de ocorrências da polícia. Mas não se arrisque. Não se coloque em risco gratuito. Ninguém precisa ser herói. Deixa o trabalho de polícia para a polícia. Você, como cidadão, tem o papel de informar. Apenas isso. Fala o que você sabe. Até porque a lei do silêncio, que muitas vezes acaba imperando em algumas regiões, não contribui em nada para a própria população. Pelo contrário, só privilegia o bandido. Só ajuda a bandidagem. Lei do silêncio só ajuda a bandido. Medo, todo mundo tem. Ninguém quer se arriscar à toa. Mas é importante também você passar as informações de forma segura, anônima e pronto. Assim você ajuda o trabalho da polícia. Meu diretor, vamos lá? Porque eu quero tratar desse assunto de forma bastante completa, mas também com muita delicadeza. Eu sempre falo que as mulheres agredidas, naturalmente, elas já ficam fragilizadas. Elas já estão numa posição de vítima e que muitas vezes elas não conseguem sair. E eu sempre falo também, mulheres, não se carmem. O número de mulheres agredidas aqui no Mato Grosso do Sul vem assustando muitas autoridades. E para afastar os agressores das mulheres, a justiça de Mato Grosso do Sul decidiu colocar tornozeleira eletrônica em homens agressores. Para que sim, eles se mantenham distantes dessas mulheres. Nós preparamos uma matéria muito bacana, muito legal, completa para você, não só mulher, homem também, entender esse drama que muitas mulheres passam. Porque dessa forma toda a sociedade pode se mobilizar e quem sabe a gente extinguir essa cultura da agressão. Essa cultura do homem agressor, do homem que acha que é dono da mulher. Coloca na tela. Difícil andar pelas ruas e encontrar histórias de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. Dona Cileia, a senhora conhece alguma história de mulher que foi agredida por um homem? Conheço sim. Próxima da senhora? Minha irmã. E como que foi isso? O marido dela bebia muito, chegava em casa, agredia ela, batia nela, deixava ela de olho roxo. Ela ia, dava parte, porque nós somos palestinos, nós levava, dava parte, com três, quatro dias ela ia lá e tirava a queixa. Terminou sempre acontecendo isso. Ou seja, ela tirava a denúncia, retirava a denúncia, acreditando que ele ia mudar. Isso, e tornava, fazia a mesma coisa. E nunca mudou? Nunca mudou, só mudou depois que a terra comeu ele, né? 1.318 registros de violência contra mulheres em 2021. Números vergonhosos. São quase quatro ocorrências por dia. Infelizmente, a violência doméstica tem essa característica. O agressor acaba convencendo a vítima de que não vai mais agredir, a perdoá-lo, e ela acaba retomando o relacionamento e acontece um novo episódio de violência, algumas vezes até mais grave que o primeiro. E este ainda é um dos receios das mulheres que são vítimas de violência. Mesmo com a medida protetiva, que teoricamente seria para afastar o agressor de perto dela, ainda assim elas são agredidas. Mas a delegada Letícia Mopes destaca a importância de se fazer um registro de ocorrência e também pedir a medida protetiva. Primeiro passo, denunciar, procurar a polícia logo nas primeiras agressões, na primeira agressão, procurando a polícia romper esse relacionamento, se afastar, porque a tendência é que a agressão ocorra de novo, pedir uma medida protetiva, né? Pedir ao juiz o afastamento daquele agressor, da pessoa, da vítima, e depois manter a polícia informada de que esta medida vem sendo cumprida ou não. É importante que a vítima saiba que ela tem que nos comunicar que quando ela pede uma medida protetiva e o agressor desrespeita, ela tem que informar imediatamente a polícia. Inclusive, diante do perfil de muitos agressores, a medida se torna eficaz. Na maioria das vezes, a medida protetiva é eficaz, sim, porque o agressor da violência doméstica geralmente não é aquela pessoa que tem passagens por outros crimes. Geralmente, ele é um homem que ele tem em vida social normal, trabalha, tem um comportamento em sociedade normal e volta a sua violência para a mulher. Então, ele se sente, sim, reprimido pela medida protetiva, mesmo porque, se ela for quebrada, ele sabe que ele pode ser preso, inclusive em flagrante, e nesses casos não haverá fiança. Então, é importante que a mulher confie na justiça, peça essa medida e mantenha a polícia informada no caso de desrespeito dela. A dona Ronilda, aos 62 anos, conheceu uma realidade que jamais imaginou viver. Quantos anos a senhora conviveu com seu ex-companheiro? 21 de novembro do ano passado, a gente completou 12 anos de casada. E quando começaram as agressões? Começaram no início do ano de 2021. Ou seja, tem pouco mais de um ano, então, que as agressões começaram. Anterior a isso, ele era, assim, dentro de casa, quebrava as coisas e tudo, mas comigo não, sabe? Ele era legal comigo. E a senhora tem ideia de quantas vezes ele bateu na senhora? Ah, ixi, eu fui agredida por ele muitas vezes, verbalmente, sabe, assim, de burro, de chute, várias vezes. E quando que foi a gota d'água? A gota d'água foi o dia que ele pôs a faca no meu pescoço e falou eu vou na rua, resolver um assunto, eu vou voltar, eu vou finalizar esse assunto porque eu vou cortar teu pescoço. Daí o senhor deu no meu coração, vai embora daqui, eu peguei e vim, saí de casa. A senhora fugiu de casa? Fugiu de casa. E desde esse dia ele não me viu mais. Foi por isso que a justiça do Mato Grosso do Sul determinou tornozeleiras eletrônicas também poderão ser instaladas em agressores de mulheres para que dessa forma possam ser monitorados e sim ter o controle para que eles realmente se mantenham distantes dessas mulheres. Atualmente em todo o estado, 180 agressores estão sendo monitorados por este sistema. No caso do agressor, ele utiliza o equipamento acoplado à sua perna. A vítima carrega o botão do pano, que nós chamamos aqui de unidade portátil de rastreamento. Esses equipamentos, quando se aproximam um raio determinado pela justiça, que normalmente é em torno de 300 metros, o sistema alarma de forma automática. A vítima recebe um SMS de que o agressor está próximo. E o agressor também recebe um SMS, além do que o seu equipamento vai vibrar e ele vai saber que ele tem que se afastar daquele local onde a vítima está. Considerando isso, entendemos que tem protegido bastante as vítimas e o índice de reincidência tem sido bastante pequeno, considerando o volume de pessoas que nós monitoramos. E o que a senhora poderia relatar, então, dizer para outras mulheres que infelizmente acabam passando pela mesma situação que a senhora? Porque muitas vezes quando a agressão começa, não adianta você tentar lutar para ver se você faz o seu companheiro te ver de novo como era antes. Nas primeiras agressões eu já saiai embora, porque aquilo parece um conta-gotas que não vai parar de vazar nunca. Vai sempre pingar alguma coisa. O relato de uma mulher que sofreu, que apanhou. A dona Ronilda teve uma frase que a gente não conseguiu até colocar na matéria, que ela diz o seguinte, ele achava que ele era meu dono, meu pai. E uma mulher de 62 anos, apanhando, não sou mais criança. E esse relato é muito parecido com o que outras mulheres dizem. O homem acha que ele é dono, que ele é o pai, que ele tem o direito de bater, de agredir, espancar? Mas não tem. Ninguém tem esse direito. Nem homem nem mulher, mas infelizmente, nesses casos as mulheres acabam sendo esmagadoramente a maioria. Então, eu repito aqui. Mulheres, não se calem. Vocês que são agredidas, que são vítimas, denunciem. A lei, pelo menos, está se esforçando para te atender, para estar sempre do seu lado. Seja com uma medida protetiva, que seja ali no papel, mas que seja com tornozeleira eletrônica, com o monitoramento da polícia, para que seja cumprida, então, a Maria da Penha. Então, a justiça está se esforçando para atender. Existe um caminho longo ainda para ser caminhado, para ser trilhado, para ser conquistado por todas as mulheres? Sim. Mas esses, os primeiros passos já foram dados. Então, mulheres, conquistem as suas liberdades. Sejam livres de verdade. Sejam independentes. Vocês não precisam de homem nenhum para viver, para ser feliz. Vocês podem ser autossuficientes. Tenha alguém do seu lado que te fortaleça, que te acrescente, e que não que te diminua, menospreze, te afaste dos seus amigos ou familiares. Tenha alguém do seu lado, um homem de verdade, que vá te completar, que vá te ajudar, contribuir, colaborar. Ao primeiro sinal de agressão, ao primeiro sinal de que aquele homem pode se tornar um agressor, cai fora. não alimente esse sentimento de segurança dentro do seu parceiro. Não alimente esse sentimento de que ele pode tudo e você não pode nada. Que ele pode te bater e você vai se calar. Vai aceitar. Não alimente isso. Pelo contrário. Corte o mal já pela raiz, logo no início. Gritou? Tentou te menosprezar de alguma forma? Te proibiu de usar algum tipo de roupa? Ou simplesmente quer que você deixe de trabalhar? Não, a partir de agora você fica em casa cuidando das crianças, cuidando da casa. Pra quê? Qual o interesse desse homem de fazer isso? Amor? Não. Quem ama quer ver o outro bem crescendo e evoluindo cada vez mais. Isso é amor, parceria, companheirismo. Então, mulheres, nunca se carem diante de qualquer violência. Imagens agora da Avenida Capitão Linto Mancini. A gente vai pro intervalo e volta já, já. Neste momento, em Três Lagoas, 31 graus, minha gente. Ô, Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde, sereia do mar. Verde, sereia do mar. Ui, 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 ui. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros, a partir de 194,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão, e os rumos da nossa economia estadual. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. não vai pisar na bola. RCN Esportes, apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Vamos lá, minha gente, para você que está ligado, sintonizado junto com a gente aqui no seu TVC, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos lá agora conversar com a nossa querida Adai Oliveira, mais uma vez, que vem chegando ao vivo aqui. Fala, Adai, tudo bem? Bom dia. Ao que tudo indica, agora está sacramentado o fim do Carnaval 2022. Oi, Rude, não só sacramentado, como também proibido qualquer tipo de evento que tenha comemoração alusiva a este período. Um decreto foi emitido, um decreto foi emitido e publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, pouco menos de um mês, dizendo que a proibição desses eventos seria do dia 25 de fevereiro até o dia 5 de março. Mas hoje, no Diário Oficial, foi publicado o decreto de número 34 pelo prefeito Ângelo Guerreiro e aumentou mais um dia essa proibição. Então, vai do dia 25 de fevereiro ao dia 6 de março. 10 dias no total que não poderá haver evento público, privado e até mesmo evento de natureza religiosa como forma de aproveitamento deste período do feriado do Carnaval. Quem for pego, haverá fiscalização aqui no município, quem for pego fazendo evento de Carnaval, alusivo ao Carnaval, está sujeito a pagar multa. O decreto não revela o valor da multa, mas vai implicar a pessoa vai responder aí processo administrativo e vai doer no bolso também se desrespeitar este decreto de número 34 que é válido aqui para Três Lagos. Então, no período de 25 de fevereiro ao dia 6 de março não poderá acontecer nenhum tipo de evento público, privado, nem mesmo nas igrejas, nas instituições religiosas que tenham esse viés do Carnaval. Para aproveitar essa data que muitos estão acostumados a comemorar, cada qual da sua maneira. Então, não pode. Proibido, decretado essa proibição aqui no município de Três Lagos. Rude? Oficializado, né? Já tinha sido cancelado o Carnaval aqui por parte da Prefeitura, a verba que seria utilizada então nos eventos que normalmente são utilizadas nos eventos, já foram para a saúde. Agora, então, foi assinado o decreto proibindo qualquer tipo de evento nos 10 dias aí de Carnaval, ou seja, no final e no início aí de março, né? Então, está totalmente proibido. Até porque, né, acredito que foi feito e assinado esse decreto, porque como o Carnaval da cidade foi cancelado, a Prefeitura também, as autoridades se atentaram que com o cancelamento do Carnaval, muitos eventos particulares poderiam acontecer, né? Isso mesmo, Rudi. No ano passado, nós vimos muitos casos de até mesmo instituições bancárias que fecharam, né, com seus servidores, com seus colaboradores, isso a nível de Brasil, acabaram fazendo festas e comemorações dentro das instituições bancárias, porque o ano passado também a gente estava nesse período de pandemia, situação complicada para aglomeração, né? Tivemos ainda carnavais em algumas outras cidades, né? Então, Três Lagoas não tem carnaval, tá? A Prefeitura não vai fazer carnaval e também não vai poder acontecer essas festas. Uma medida de prevenção contra essas doenças aí gripais, a Covid, H1N1, H3N2, né? E uma forma também para a gente poder sair dessa pandemia mais rápido. Então, não vai poder acontecer e não só vai estar proibido, como vai acontecer também a fiscalização, acreditamos que por parte da própria vigilância para fazer essa vistoria juntamente, aí deve ter o apoio militar também para que as pessoas realmente cumpram, realmente obedeçam. Querido, obrigado pela sua participação, tá bom? Um forte abraço, tá? Então, assinado o carimbado está proibido o carnaval em Três Lagoas, inclusive qualquer tipo de evento particular, tá? Que tenha qualquer, aliás, qualquer evento particular, né? Nesse período aí vai estar proibido e, lógico, é passivo de multas. Minha gente, deixa eu falar para você da Volta às Aulas. Volta às Aulas é na Giga, você sabia? Você vai comprar todo o seu material escolar na Giga. Para você que precisa, então, corre para lá, tá bom? É o lugar certo. Confira só algumas ofertas que só a Giga tem para você. Mochila juvenil com preço a partir de R$19,99. É muito barato, meu povo. Massa de modelar para criançada com 12 cores da Acrilex, apenas R$5,99. Caderno, 10 matérias, 200 folhas, só mesmo, somente, aliás, R$9,99. Giz de cera com 12 cores, só R$5,99. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Giga e ainda pode parcelar tudo em 12 vezes, sem juros. Nada de acréscimo, é isso mesmo. 12 vezes sem juros para você. Giga a gigante em material escolar, ali na rua Doutor Munir Tomé, número 451, esquina com Antônio Trajano dos Santos, bem no centro da cidade. Não tem como não encontrar. Ela está lindona, uma loja gigante, enorme, na esquina das ruas Antônio Trajano dos Santos com a Doutor Munir Tomé. E eu tenho certeza que você vai encontrar tudo, absolutamente tudo que você precisa para você conseguir comprar o material escolar da criançada inteirinha e pagando um pouquinho e parceladinho para não comprometer o orçamento da família. Vai lá, é Giga, meu povo, vai conferir. Vamos agora com a previsão do tempo com Kelly Martins. Olá, Ruth, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, altas temperaturas, tempo seco, características do verão estarão presentes neste final de semana em grande parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas poderão chegar até 34 graus aqui em Três Lagoas neste fim de semana. Nesta sexta-feira, o dia será quente e abafado. O céu fica parcialmente nublado. O sol aparece e não há previsão de chuva para a região leste do estado. De acordo com a meteorologia, pelos próximos cinco dias, não deverá ter chuva por aqui, viu? Então, nossa estiagem já começa a partir desta semana aqui na região leste. E a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 50% no período da tarde, que é quando são registradas as maiores temperaturas. E no nosso painel, é claro, você confere comigo agora como é que ficam essas temperaturas para o final de semana em alguns municípios aqui da região leste do estado de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas poderá então registrar uma mínima, média de mínima de 20 graus com uma máxima de até 34 graus neste fim de semana. Já o município de Paranaíba, 19 graus de mínima e 33 de máxima. Aparecido do Taboado, 32 graus à temperatura máxima que pode chegar por lá. Inocência, 33 graus e o município de Água Clara, uma mínima de 22 com uma máxima igual de Três Lagoas, 34 graus. É lógico que eu sempre digo aqui quase todos os dias a sensação térmica pode ser um pouquinho maior podendo chegar a 35 até 36 graus. Então, aqui em Três Lagoas e Água Clara que vai registrar uma temperatura de 34 graus. Aqui está bem gostosinho, né? Nós estamos no ar-condicionado, mas como será que está lá do lado de fora aqui de Três Lagoas? É isso que nós vamos conferir agora. Você que nos acompanha por imagens, vê aí a Avenida Filinto Miller, uma das principais avenidas de Três Lagoas. O céu aparecendo, o céu praticamente sem nuvens. Olha só, período de estiagem já tendo um reflexo em nossa cidade. Finalzinho da manhã de sexta, 31 graus. Temperatura já um pouco elevada, então podemos chegar a 34 graus nesta sexta-feira marcando o tradicional calorão retornando para Três Lagoas. Bom, nós vamos ali tomar uma água, relaxar um pouquinho, mas você continue com a gente porque daqui a pouquinho voltamos de um rápido intervalo. Não saia daí não. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio e Nova Tec. Avenida Rosário Congro, 809. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, o lado da tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. RZN Notícias. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas, são vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. RCN Esportes. Ainda hoje, meio-dia e meia. Olha, agora chegou o momento do esporte, destaque do RCN Esportes com Israel Espíndola. Grande, Rude, muito boa tarde. Você, meu amigo, minha amiga, está acompanhando o TVC agora dessa sexta-feira. Coladinho no TVC agora tem o RCN Esportes. Vamos falar aí do Campeonato Paulista. O Coringão ganhou. O Santos, meu amigo, está patinando. Vamos falar também do 3 Lagos Esporte Clube, que voltou hoje já treinar lá no estádio da Adem. E sexta-feira é dia de games. Vamos falar de Free Fire. Ô, diretor, fica ligado, hein? Rude, meio-dia e trinta, hein? Não perde, não. E olha, Israel, não esquecem do nosso futebol, que aqui só tem atleta. Beleza? Eu estou agora com um novo empreendimento, que agora eu estou promovendo partidas de futebol. Você vai no próximo, né? Não sei se você percebeu, Rude, mas eu estou bem mais magro, porque depois do futebol tem aquele famoso churrasco, mas até agora estou esperando aquela picanha cremosinha. Mas na quinta-feira... Não, vamos marcar na sexta-feira que vem, pode ser? Na próxima sexta a gente vai novamente lá, entrar no estádio e fazer o nosso futebol. Eu vou levar um pão... É isso aí, Dom El Chao. Não vai lá não, hein, povo? Não vai lá assistir não, porque... Mas eu vou levar meu sanduíche e o meu isotônico de cevada, porque merece. É o nosso... Estates... É o Estates Dom Arena. Arena. Arena Dom El Chao. É, da próxima vez você que organiza, hein? Eu vou ficar só... Só aqui, ó, só de boinha. Só de boinha. Estou fora. Bom, daqui a pouco, então, meio-dia e 30, é que seja esportes, aqui na sua TVCHD. Não perde, hein, meu povo? Agora vamos para Campo Grande, porque a rede municipal de ensino adiou o início das aulas que seriam... Aliás, foram adiadas para março. O motivo? Aumento de casos da Covid-19 na capital e o número significativo de servidores que testaram positivo. Para conversar com a gente, né, as informações agora são da Ingrid Rocha. Aulas nas escolas públicas de Campo Grande eram para começar na próxima segunda-feira. Mas com o aumento de casos de Covid-19, a Secretaria de Educação optou por adiar para o dia 3 de março. Segundo a secretária Elza Fernandes, a medida também levou em consideração o número grande de funcionários que testaram positivo. Levando em consideração a orientação da saúde, Campo Grande está em alta com o número de casos e também considerando que nós estamos com um número significativo de servidores afastados nas nossas unidades escolares. Administrativo que faz a limpeza, cozinha, monitor de alunos. Então, levando em consideração esses afastamentos, nós não conseguiríamos retornar no dia 14 e cumprir com todos os protocolos de biossegurança. Por esse motivo, nós tomamos essa iniciativa de aguardar mais duas semanas, que serão dez dias letivos, depois vem o feriado de carnaval e iniciar o nosso ano letivo com os alunos no dia 3 de março. E para compensar esses dez dias de aulas canceladas, a Secretaria Municipal de Educação vai disponibilizar para os alunos atividades complementares no início do ano letivo. Além disso, será feito um teste de nivelamento para saber quais as principais dificuldades dos estudantes. A Secretaria está fazendo um planejamento do reforço escolar. Inicialmente, haverá uma avaliação para saber o nível que a criança se encontra. Esse período de jornada pedagógica, os professores estão organizando, fazendo todo esse planejamento para receber esses alunos. Com a decisão da SEMED, as aulas no município e estado vão começar na mesma data, 3 de março. Bom, é uma medida normal, natural e até mesmo compreensível diante do cenário que a gente está vivendo. Não dá para a gente também colocar tanto os professores, os profissionais da educação, quanto as crianças também em risco, até porque a gente sabe que na escola pode haver, então, a contaminação também das crianças e esse vírus pode ser levado para dentro de casa. Então, obviamente, a gente aguarda que medidas de proteção não sejam implementadas para esse retorno das crianças e, logicamente, também com toda a organização do mundo e com toda a segurança também para todos envolvidos. Vem para cá comigo, que eu quero dar um recado para você. Vem comigo, Ricardinho, porque é o jogo lá no terceiro, lá no terceiro tempo. Deixa eu falar para você da Espaço VIP. Presta atenção, hein? A Espaço VIP, minha gente, te oferece até 50% de desconto em todas as suas compras. Então, você vai para lá, vai escolher as suas peças, porque você sabe que a Espaço VIP tem moda para a família inteira, meu povo. Vai passando para mim, Mari, por favor, porque agora eu quero falar para você um pouco da Espaço VIP. Essa loja linda, ampla, fantástica. Você sabe que a Espaço VIP tem moda para toda a sua família, né? Camisas, camisetas, polos, jeans, acessórios, bolsas, relógios, perfumes, calçados, moda feminina, masculina e também infantil. É moda para toda a sua família e lá você encontra absolutamente tudo, minha gente, na Espaço VIP. E o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros para você pagar tranquilão, tranquilona. É isso mesmo. Você veste toda a sua família e paga em 10 vezes sem nada de acréscimo. Se você preferir, você pode ainda fazer as suas contas agora, no mês de fevereiro, e começar a pagar somente em abril. A primeira parcela será somente em abril. Olha que demais! Agora, preste muita atenção. Nesse detalhe importante, você sabia que na Espaço VIP o crediário é próprio, é facilitado? De facílima aprovação? Verdade! Fácil, muito fácil, minha gente! Faça um teste, vai lá, conversa com o gerente, fala com o Gladysson, enfim, e aí depois você me conta como que foi, tá bom? Crediário mais facilitado do Brasil é na Espaço VIP. Conversa com o Gladysson, fala que eu mandei você lá, falou, ó, o Rudineio falou que eu tenho facilidade aqui na abertura do crediário. Eu tenho certeza que você vai ser tratado com o muito carinho que você merece. Espaço VIP, moda para toda a sua família e o crediário mais fácil do Brasil. A Espaço VIP, minha gente, está ali na Rua Paranaíba, número 305, no centro da cidade. Bem facinho de encontrar, é a Rua do Relógio, tá bom, minha gente? Rua Paranaíba, 305, centro de Três Lagoas. Espaço VIP, vá lá conhecer, vá conferir, eu tenho certeza que aqui você vai ter moda para todo mundo, para o mais velho, para o mais novo, para a mamãe, para o papai, para o titio, para a titia, é na Espaço VIP. Vá lá conferir. Agora a gente vai lá para Paranaíba, porque a cidade registrou mais uma morte, chegando agora a 166 óbitos com a Covid-19. Bom dia, Rude. Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. Paranaíba registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima é uma mulher de 67 anos. Ela deu entrada na Santa Casa de Misericórdia no dia 20 de janeiro e morreu na manhã desta sexta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde, a idosa era hipertensa. Essa já é a quinta morte pela doença só em 2022 aqui em Paranaíba. O município agora registra um total de 166 mortes causadas pelo vírus da Covid-19. Paranaíba também registrou 46 novos casos de contaminação pela doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura na quarta-feira. O município também registra um total de 7.042 casos confirmados desde o início da pandemia. trazendo mais atualizações sobre a Covid aqui no nosso município, Paranaíba tinha três pacientes internados na UTI da Santa Casa de Misericórdia, todos com diagnóstico positivo da doença, além também de dois pacientes na ala respiratória do hospital. A Secretaria de Saúde não divulgou um número de pessoas cumprindo isolamento domiciliar por conta da Covid-19, mas conforme o boletim, 140 pacientes receberam alta. Gente, mais uma situação delicada e é triste a gente ver esse cenário de novo se desenhando, né? A gente estava vindo tão bem, a gente estava vindo numa decrescente no número de casos, a gente estava vendo o afrouxamento das medidas de segurança, a flexibilização de muitas, de muita coisa, infelizmente a gente está vendo alguns comércios fechando, a gente está vendo também órgãos públicos limitando até a própria delegacia, a gente noticiou essa semana que o sindicato que representa os policiais civis entrando com um pedido para restringir ou pelo menos limitar o atendimento dentro das delegacias por causa do avanço da Covid-19. Então a gente está vendo um cenário de novo negativo sendo desenhado e a gente estava vindo tão bem, a gente estava conseguindo controlar o avanço da pandemia, do vírus, então a gente não pode perder essa guerra, a gente não pode deixar o vírus vencer e para a gente vencer ele todo mundo precisa fazer a sua parte. Paranaíba é só mais uma das cidades que vem aumentando o número de mortes, o número de casos, assim como Três Lagoas, assim como Campo Grande, assim como o Brasil inteiro, mas pelo menos alguns especialistas dizem que a Omicron é menos letal, mas ela é mais contagiosa. A gente viu recentemente números alarmantes de contaminados, mas a gente sabe que também muitas pessoas acabam perdendo nossa batalha, é imprevisível. Então vamos continuar se cuidando, vamos continuar tomando o maior cuidado do mundo para que a pandemia realmente acabe, que esse vírus seja controlado e a gente possa voltar a vida ao normal. Já está aqui comigo a minha querida Mari Verdam, fala Marizinha, como você está? hoje estou bem, está super chique agora com o computador, adorei esse cenário. Você trouxe hoje para a gente fazer um monitoramento das redes sociais também, ficar de olho, né? Adorei. E olha só, segundo bloco, segundo bloco, gente doida, próximo bloco temos fotinhas, viu? Lembrando que o nosso telefone está aqui na tela para você, 992344539, manda sua foto, manda seu vídeo. Sim, vídeo principalmente, sexta-feira é dia de vídeo também, né? Dia de vídeo, sextou, dia de maldade, não, não é não. Não, maldade não. Dia de comportar, se comportar. Sexta-feira então, manda seu vídeo para cá, não esquece de falar seu nome, seu bairro e para quem você quer mandar aquele alô, né Marizinha? Isso mesmo, muito importante você falar o nome e bairro, porque o pessoal manda um vídeozinho e às vezes fala que está nos assistindo, mas a gente quer mandar um abraço para o pessoal do bairro de vocês e para vocês também, então manda aí o nome do bairro. Então faz o seguinte, pega o celular, deita, liga a câmera, aí deita, depois que você deitou o celular é que você começa a filmar, aí você fala aqui, olha Rudinei, que não sei o que, alô Mari, manda seu nome, principalmente, porque eu quero saber o nome da galera, quero saber o seu bairro, aí você manda para cá e aí a gente coloca no nosso telão. Isso mesmo, Rudi. O telefone está na tela, 992344539 e atenção, viu, seja pela internet, seja pela TV ou até mesmo pelo rádio que você esteja nos ouvindo, pode mandar vídeo também na frente do rádio. Pode mandar tudo, vídeo, foto, tudo, áudio, não, áudio não dá, né? É, pronto, não briga. Áudio não dá, áudio não dá. Desculpa, diretor, áudio não dá. Não, áudio não dá. Tá bom? 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9, nós vamos para o intervalo, mas é coisa rápida, já a gente volta com muito mais e a sua fotinha aqui, tá? Manda logo. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Unic cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unic conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada, equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unic para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684 lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você, sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO E EUCAMAD Ligue 3524 1422 Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar